e salve salve rapaziada aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal e hoje galera tamo aqui mano no rebaixado elite o brasil né bom galera no vídeo de hoje mano eu tô aqui no posto de gasolina aqui veio que colocar uma gasolina aqui na minha braba ali na l200 ali velho gasolina tá caro meu irmão tá em 7,50 vai chegar em 8 meu irmão se é louco daqui um dia eu tenho que andar de pé 2 aí eu tenho que comprar uma bike mesmo amigo bike não olha só eita cara esses viram o carro mexendo sozinha aqui mano ricozão é galera gasolina tá caro mano eu mano eu vou comprar uma bike uma moto tá ligado mano eu acho que eu vou comprar uma moto né dá pra ver que vocês até com a carretinha bem aqui ó dá um liga a carretinha filho vamos buscar uma motinha hoje galera vou comprar uma motinha chave aí né mano uma 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 xj6 rapaz eu tô tá numa xj6 lá né vamos comprar essa xj6 aí mano já tô com dinheiro na mão aqui velho tô com 40 mil aqui né vai sobrar dinheiro ainda rapaziada vamos lá eita porra o carro caralho mano o personagem tá tão gordo assim mano olha só não é possível vocês viram eu botei desses caras aqui mano deixa eu entrar de novo nele aqui pra ver que vai dar olha só nossa mano o personagem tá gordo demais velho então vem que dá uma balançadinha ali velho meu galera é o seguinte eu vou comprar uma xj6 lá na ronda tá ligado então vamos passar lá na ronda lá tá ligado vamos colar na ronda comprar uma xj6 lá mano pra ver se tem uma lá na ronda ver se tem j6 lá rapaziada eu acho que sim né mano j6 aí né bravo rapaziada então vamos colar lá e olha eles aqui mas eles dizem que é chave é só opção com ela segundo dia mancona esse carro aqui eita quase não faz curva meu parceiro jogar primeirinho aqui vamos embora vamos embora rapaziada se é louco velho a gente tá como monstruosa rapaz olha meus pezinhos parece um nosso cabito ali no chão se é louco hein vamos colar aqui na 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 ronda aqui vou ver se tem alguém aqui para me atender aqui ó para o carro aqui opa ai ai para o carro aqui rapaziada aí parei o carro aqui vou ver se tem alguém aqui para me atender aqui mano deixa eu ver aqui hoje qual é aqui ó parei o carro aqui ó só mano parece tá fechado mano deixa eu entrar atrás lá mano lá atrás ela é a mecânica mano vou ver se tem gente lá lá atrás lá ó tem um cara ali opa mano rapaz rapaz eu ouvi aqui na ronda aqui pô porque tá atrás de uma moto mano você consegue mais lá rapaz com você aqui na testa aqui na testa e tá aqui não tem o que mais aqui rapaz variedades de moto ai Ah, aí sim, então é o que eu quero Então, ó, eu quero comprar uma XJ6, mano Uma XJ6 aqui, velho Você tem uma XJ6 na ronda aí? Ué, que que foi? Ô, meu amigo, aqui é ronda, pô Que nem a Yabara não, meu irmão Ué, a XJ6 não é na ronda, não, é? Ah, não, pera aí Eu tenho que contar isso aqui para os meus amigos Ah, pô, achei que a XJ6 não é na ronda, pô A XJ6 não é na ronda, eu quero que ideia Amarra, hein? É Yamaha, rapaz Ah, eu achava que era a Ronda, acho que é da Yamaha, pô Meu Deus, velho Ah, velho Meu Deus Ah, mano, então E agora, filho? Tem XJ6 mesmo, não, velho? Tem no XJ6 do molde diferente da ronda aí, não, pô? Rapaz, nós tem uma Titan Ou a CB300 Ou a Ronda Eu vi você é modificado Rapaz, ó, e vamos ver se eu quero comprar uma Mano, eu ia comprar uma Uma Ronda também, né, mano? Se eu tivesse Ronda, eu ia comprar, né? Se tem Ronda aí Rapaz, você tem Que você tem que ter o dinheiro Deixa eu ver ela aí, deixa eu ver ela aí Aí, olha Aí, olha Deixa eu ver aqui o modelo dela aqui Opa Rapaz, essa roletinha aí Nós temos que fazer É por 36 mil 36 mil? Ué, o quê? Rapaz, ó E faz quantos Por litro Essa moto aqui? Rapaz, por litro É não, rapaz Seis Seis? Não, seis, não É seis Isso mesmo, seis Rapaz, isso é melhor É de carro, então, velho Já tá a cara pra porra, hein, menor É, rola esse nome Tá, fez o quê? Cadê a Tia? Cadê a Titã? Eu ganhei o Titãzinha, velho Titãzinha é É, bucha, é boa Essa aqui é Aí, Titãzinha aí, aí Ah, tá a conta, Titã Rapaz, Titã Novinha aí, rapaz Dá Oito mil Oito mil? Faz quantos? Com o litro É Rapaz, essa aí faz oito Esse é econômico Quanto? Oito Oito Ué Rapaz, essa aí Se você andar devagar Ela faz até uns nove e onze, velho Tá maluco, pô Oito, oito Que oito, o quê? Essas porra vinha Que a gente fala Faz dezesseis, pô Dezesseis Chega até vinte É, rapaz É, tu tá sabendo não, hein Pera aí Pera aí O que é que é que é Tá porcaro aqui, rapaz Ah, é É, eita Minha, olha aqui É dezesseis É dezesseis Ah, nenhum vendedor Tá sabendo É, rapaz, vou levar essa motinha mesmo aí Bora, bora Bora levar essa bosta aí mesmo aí Vai Vai levar ela Vou levar ela mesmo Bora Vamos embora Fazer a garantia Fazer a garantia É, garantia Quer garantia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Resolver esse papelado Vamos lá Caralho, deu certo a motinha Falou aí Jubileu Falou É, deu Cataxi J6 aí, rapaz J6 vai Cataxiando comigo Vamos só pegar a motinha, rapaz O cara não mostrou a motinha vermelha lá, mano Mas ele só tinha essa branca, velho A bomba aqui, velho Você é louco, velho Olha os retrovisões Retrovisões Apaga o retrovisão da bicha Tá tudo embaçado Deixa eu limpar aqui Pera aí, pera aí Rapaziada, limpa e retrovisão Peguei a startzinha, filho Esquece, filho Agora, ó É grau toda hora, mano Nós pode dar o rolê de moto agora, filho Sem precisar Sem ligar pra merda de gasolina, não Meu amigo Gasolina é mata Agora pra nós, ó Ó, ó Opa Calma Calma Seguro, filho O que é gasolina é pra nós aqui, rapaz Consegui comprar nossa motinha aí, mano Agora, assim A startzinha aqui, né Pra meter aqueles grauzão Gravar aqueles videozão pra vocês aí, né, mano Faz aqueles videozão pra você se preocupar Com gasolina Mas é isso aí, rapaziada Despeço do seu videozão, mano Videzão curto pra vocês aqui, beleza, mano Vamos plantar outras coisas aqui Vamos de chá Vale, põe essa motinha também aí, né Fazendo as customizações Pra maneira aqui Mas eu vou finalizar, gente, por aqui Despeço do seu videozão Se você gostou Vou deixando seu likezão Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra salvar Pra nem nenhum video Tamo junto Valeu É nóis E fui E ativando o sininho 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 E ativando o sininho